É, eu sacanei um colega meu que estuda comigo, eu cheguei pra ele e falei assim Ei Pedrão, colega, se você fosse um cara sem mulher, sem emprego e sem pinto, o que você fazia? Ele olhou pra mim e falou, na prática? Eu não entendi, tipo assim, na prática? Porra é essa? Aí o moleque que tava sentado na frente dele olhou pra mim e falou, porque ele já é assim, tá ligado? Por isso que ele falou na prática, não na teoria, entendeu? Tipo assim, eu fiquei com pena, tá ligado? Tadinho, mano Eu ri, na hora eu ri, porque tipo assim, mas eu me senti uma pessoa horrível quando eu ri, tá ligado? Tadinho dele, mano Porque zoar o cara que não tem mulher, não tem emprego, não tem pinto, é tiração isso, cara É tiração, é E como é que ele ficou depois? Pera aí, chega pra cá Ui, como ele ficou, rapaz, ele, sei lá, ele ficou bem, tipo assim Quase que eu sou atropelado por causa do ator que me salvou Ele ficou... Sabe quando toca aquela musiquinha triste do Naruto? Ele ficou tipo assim? É Então, ele ficou tipo assim, a musiquinha triste do Naruto Tadinho, mano Ficou pesado com ele Não, eu não, o cara que tá na frente, pô Eu só perguntei A resposta que ele desce, eu aceitava Se ele ficou quieto, é porque ele cortiu o bagulho Só isso Você é foda, Tadinho Eu não vou filmar até a casa dele, não Porque vai se pôr muito Quando nós for na rua, eu volto com vocês E aí, galera que assiste o meu canal Aqui quem tá falando é Wesley Guimarães Galera, eu comprei um negócio pra minha mãe E ela não sabe o que é Então, eu vou mostrar ela Então, surpresa Calma aí que vocês vão ver o que é Fica com a gente Trouxe um presente, vem cá pra você ver Eu espero que você goste É seu! Presente atrasado De Feliz Dia das Mães Comprou a mãe? A mãe de um amigo Eu acho que você vai gostar Você comprou lá na casa da mulher? Aham Que? Entendeu? Tem sim Ah, tem Porque eu comprei depois A gente tá gravando Dez reais Vai gravando Pode parar Eu acho que você vai gostar Um é de brinde O outro eu comprei Agora faz? É Admino, o que é? Pão de prato Hum, acho que você acertou, hein Pão de prato Nossa, bonitinha Gostou? Caraca Aí, ganhou o pão de prato Olha o outro É que eu não tenho máquina Fazer Nossa, olha que lindo Fica até com o pai Vou dar um dó Pra enxugar prato É seu Gostou do presente? Valeu a pena Aham, obrigado, tá? Pô, mas você ganhou presente Agora você ganhou Eu falei que ia te dar Bonitinha Mas é ela que faz mesmo, né? Faz, é ela que faz Ela tem 52 É nova ainda, né? Comprei também pra mim, ó É E a minha camisa tá aqui, ó Você comprou mais o que? Uma coisa só pra mim Esse, isso é engraçado Isso aqui Bordado? Aquela borda? Não, isso aqui é Pintado Gostou? Aham, bonitinho Aí, agora sim Nossa, a Daniela Vida Eu queria pra ela É verdade Nem mostra Não, não dá pra mim, né? É melhor nem mostrar É Osas é a mais bonitinha Eu que escolhi É? É Bonitinho Ó, a missão cumprida Ela gostou do pão de prato Graças a Deus É que enfim Então, esse foi o Daily Vlog de hoje Não filmei muito Porque eu fui na rua Resolvi os problemas aí E tá morrendo de cansado E deixe seu like Posta seu comentário E fui E com a gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo